As eleições de 1976. Londrina de braços abertos. A história dos 90 anos da nossa cidade. Oferecimento Sicreddexis. Conecta, transforma e muda a vida da gente. Em 15 de novembro de 1976, os londrinenses foram às urnas, em uma concorrida eleição, para escolher o novo prefeito do município. Curiosamente, os dois principais candidatos, Antônio Belinati e Wilson Moreira, eram do mesmo partido, o Movimento Democrático Brasileiro, MDB, e concorriam contra Manuel Campinha Garcia Cid, Mário Stam e Pedro de Vasconcelos Barros, da Aliança Renovadora Nacional, a Arena. Naquele tempo de regime militar, apenas esses dois partidos eram considerados legais no Brasil, e podiam registrar candidaturas. A Arena era governista, enquanto o MDB fazia uma oposição tolerada pelos generais. Em 1976, Londrina tinha 120.992 eleitores. Desses, 98.714 votaram. Antônio Casemiro Belinati, que era deputado estadual, e contava com o apoio do ex-prefeito Dalton Paranaguá, obteve 36.198 votos. Wilson Rodrigues Moreira, engenheiro e secretário de obras do então prefeito José Richa, conquistou 26.194 votos. Pela Arena, Manuel Campinha Garcia Cid, obteve 22.016 votos. Stam foi o escolhido por 9.634 eleitores, e Vasconcelos Barros por 1.411. Somando os votos, o MDB conquistou 62.392, e a Arena, 33.061. Vitória do MDB, que garantia o cargo de prefeito ao seu candidato mais votado. Dessa forma, Antônio Casemiro Belinati tornou-se prefeito de Londrina pela primeira vez, curiosamente, com grande ajuda de Wilson Rodrigues Moreira. Mais tarde, os dois seriam adversários. Vale destacar que naquela década de 1970, com tantos nomes fortes filiados ao MDB, Londrina era considerada a capital da oposição no Paraná. Dos 267 municípios que o Estado tinha naquele ano, a Arena elegeu prefeitos em 225. Em apenas 42, venceram os MDBistas, e Londrina era o maior deles. Esta é a edição 252 do projeto de Braços Abertos, para Paiquerê 91,7, William Santin. Londrina de Braços Abertos, a história dos 90 anos da nossa cidade. Oferecimento, Sicredi Dexis. Pessoas conectadas, comunidades transformadas. As ações da Sicredi Dexis são voltadas para transformar a comunidade local. Com elas, resgatamos laços e multiplicamos oportunidades. Sicredi Dexis. Conecta, transforma e muda a vida da gente. Segredi Dexis. Segredi Dexis. Segredi Dexis. Segredi Dexis.